Às vezes eu vou trabalhar, às vezes eu vou para a feira, vou comprar pão. E às vezes eu tô andando mais de bicicleta do que de moto, né? Eu acho que foi uns 16 anos que eu tô com bicicleta. Rapaz, eu acho que pedalar faz muito bem pra saúde, pedalar. Tem gente que vive aí caminhando e tal, vai pra um canto, vai pra outro pra ver se perde peso, esse negócio. Mas se der umas pedaladas é boa, todo dia fica em forma, com certeza. Tem muitos que respeitam o ciclista, né? Tem outros que não respeitam e você tem que ter bastante cuidado pra andar numa bicicleta, hoje em dia. Tem muita gente que compra bicicleta moderna, e essa aqui já não é uma moderna. É uma bicicleta mais antiga, mas tem umas bicicletas mais modernas, que eu vou andar, vamos pedalar, não sei o quê, mas às vezes não tem experiência num trânsito desse que tem hoje, né? Dentro de uma pessoa. Se chegasse alguém e dizia, ah, Jesus, eu quero que tu conheces mesmo a cidade, não dá, não é? Aí pronto, a gente ia pra uma via dessa daí e mostra a ele como era, né? Em mim mesmo já bateu muitas vezes, retrovisor, pá! O copo bate, vai-se embora, tira um fino, porque não tem ainda, às vezes a gente anda na pista mesmo. É, não tem educação também, como ciclista, rapaz, é assim mesmo. Tchau, tchau!